Fiz uma flauta Pan utilizando canos de PVC. E aí a galera perguntou o seguinte, Jubinha, qual flauta doce vai ser compatível com essa flauta Pan? Qual flauta doce tem as mesmas notas, trabalha ali na mesma região de notas? Galera, e a flauta é essa? É uma flauta tenor. Ela tem as mesmas regiões de notas que essa flauta Pan. Então, ó, você liga aí no som delas. Agora com a flauta Pan.